Olá amigos e amigas da TV Cidade, está entrando no ar o Seu Cidade Esporte, o último do ano. E que destaca, Copa de Futebol Feminino. Confira como foram as decisões em terceiro lugar e a grande final da principal competição feminina dos bairros de João Pessoa. Prêmio Esportivo, veja como foi a festa de premiação aos esportistas que orgulharam a Paraíba em 2022. Futebol Solidário, ação de fim de ano marca ajuda a famílias em bairros da capital. Tudo isso e muito mais, agora no Seu Cidade Esporte. Nos siga, arroba TV Cidade JP e compartilhe esse programa nas suas redes sociais com amigos e familiares. Lembrando também que estamos em canal aberto no Sinal 6.3 da sua TV, além das principais redes sociais. E se você quiser rever esse e outros programas, dá uma chegada no YouTube, TV Cidade João Pessoa. Aproveita, nos segue e compartilha. Gizmael esteve lá no CT Ivan Tomaz e acompanhou a decisão de terceiro lugar da competição feminina, a Copa João Pessoa de Futebol Feminino. Essa competição tem sido aí o clássico do futebol feminino amador. E a gente vai mostrar todos os detalhes com você. Depois da disputa da semifinal no Torneio Feminino da Copa João Pessoa de Futebol. Esse torneio foi idealizado pelo prefeito Sessori Lucena. É a primeira vez que a gente está fazendo feminino. O masculino a gente já tem 64 equipes desde o ano passado. E esse ano com 12 equipes femininas. Ficamos felizes em poder estar realizando. Com certeza tem muitas meninas que estão assistindo os jogos. E estão aí se incentivando, se juntando para fazer os times e ano que vem estarem presentes. A competição entre Mangabeira, que perdeu na semifinal contra a Cruz das Armas, e Castelo Branco, que ficou para trás na partida contra bancários, aconteceu no CT Ivan Tomaz. Com a rede balançando ainda no primeiro tempo, o placar final foi de 2 para o Mangabeira e 0 para o Castelo Branco. Primeiramente, não foi o que almejamos, né? Porque, claro, queríamos o primeiro lugar na competição. Não foi dessa vez, não foi da vontade de Deus. A gente vinha se preparando há um tempo, mas aconteceu, né? Não conseguimos fazer nos primeiros jogos, dar o melhor que a gente deu hoje. Então, fica para a próxima, participaremos, se Deus quiser, das próximas. E é uma honra participar, foi muito organizada o campeonato, muito bem elaborada por parte da secretaria. E não tenho o que reclamar. Aí é só se preparar mais ainda para os próximos. A sensação de agradecimento à equipe, que não passou de batalhar, de correr atrás. E para a gente que está começando agora, é um grande passo para o futuro. Tentar melhorar o que errou. E é isso. Você acha que vocês já estão inspirando meninas a entrar no futebol, a correr atrás disso também? É, e é um incentivo para quem vê que raramente é adulto que põe no time. E a gente conseguiu botar o sub-20, a gente junto com o Léo e toda a comissão. E espero que ano que vem ainda mais meninos falar junto. Cruz das Armas ou bancários? Com esta definição de hoje, agora só resta a grande final. Vamos conhecer amanhã, às 8 horas da noite, qual time será o primeiro grande campeão da Copa João Pessoa de Futebol. Você acompanha ao vivo na TV Cidade, na internet e na televisão. E a Gismael também esteve lá no CT Ivan Tomás para acompanhar a grande final com transmissão da sua TV Cidade, entre Cruz das Armas e bancários. Veja como foi. Primeiro tempo acirrado, segundo tempo decidido na goleada. Na última terça-feira, o CT Ivan Tomás sediou a final do primeiro torneio feminino da Copa João Pessoa de Futebol. Cruz das Armas e bancários se enfrentaram após derrotarem 10 equipes ao longo das últimas semanas. Aos 20 minutos do segundo tempo, Jéssica, camisa 10 dos bancários, abriu o placar. Aos 32 minutos, foi a vez de Josi fazer um gol e aproximar o time da vitória, decidida poucos minutos depois com um gol de Zaira, fechando assim 3 a 0 no placar. Sim, foi um jogo difícil, né? É uma equipe muito boa. Um jogo de final, né? E o segundo gol foi aquela confiança a mais, mas com aquele negócio de vamos manter um nível para não tomar outro gol e acabar dificultando. Mas o segundo gol, acredito que foi um gol importante para abrir uma vantagem contra o time. Graças a Deus, estamos aí campeão. Foi um jogo difícil, né? A gente sabe que elas treinam, elas se prepararam muito, a gente não. A gente começou a formar um time agora em cima da hora para jogar. E a gente é vitorioso por ter chegado onde chegou, né? Porque muitas equipes aqui treinaram para jogar essa competição e mesmo assim a gente conseguiu passar. E é isso, eu saio satisfeito com a minha partida que eu fiz. As minhas companheiras também, é isso, é jogo. Parabéns para elas e visto que o campeonato também é vitória. Em 14 anos de Copa João Pessoa, esta foi a primeira vez em que houve um torneio feminino. 12 times vieram para o campo para disputar a taça que hoje vai para casa com o time do Bancários. A expectativa é que no ano que vem esta e muitas outras equipes ocupem esse campo para correr também atrás do primeiro lugar no campeonato. O evento foi muito bem apresentado, 12 times no feminino que a gente conseguiu para este ano. É o primeiro ano que tem a competição, então é uma competição muito rica, principalmente em dar oportunidade para essas jogadoras. Muitas se apresentaram pela primeira vez em um campeonato como esse, tivemos jogos ao vivo, como a final que foi transmitida hoje. E a Copa João Pessoa do Futebol tem essa tendência de revelar jogadores, revelar jogadoras e eu tenho certeza que para o próximo ano a sementinha foi plantada este ano. E o ano que vem os times vão estar, além de ser mais times participando, vão estar mais preparados. Numa premiação igualitária, com os mesmos valores que serão ganhos pelos três melhores times masculinos da competição, o terceiro lugar garantido pelo time Mangabeira ganhou um cheque de R$ 2.000. Já a vice-campeã Cruz das Armas leva para casa R$ 4.000. Por fim, a seleção campeã, os bancários, ganhou, além do troféu, o prêmio de R$ 7.000. Parabéns Gizmael, parabéns a Secretaria de Esporte pela organização deste evento feminino e a equipe campeã, belíssimo jogo. E a TV Cidade, claro, que transmitiu tanto a decisão no terceiro lugar quanto a final. Aliás, toda a Copa João Pessoa de Futebol, tanto masculino que feminino, está fazendo bonito dando o jogo. A gente vai para um breve intervalo. Na sequência, nós temos aí uma matéria-prêmio do esporte paraibano, trazendo destaque do ano de 2022, os paraibanos que fizeram bonito, tanto dos esportes olímpicos quanto paraolímpicos. Fica ligadinho, TV Cidade, a emoção do esporte, começa aqui. Fica ligadinho, TV Cidade, a emoção do esporte, começa aqui. Fica ligadinho, TV Cidade, a emoção do esporte. Nos siga, arroba TV Cidade JP e compartilhe esse programa nas suas redes sociais com amigos e familiares. Lembrando também que estamos em canaberto no Sinal 6.3 da sua TV, além das principais redes sociais. Se você quiser rever esse e outros programas, dá uma chegada lá no YouTube, TV Cidade João Pessoa, aproveita, nos segue e compartilhe. Prêmio do esporte paraibano. Eu estive lá no Espaço Cultural acompanhando esse evento festivo para mais de 200 atletas, para-atletas, técnicos, dirigentes, enfim. Evento esse promovido pela Secretaria de Esporte do Estado e foi muito bonito. Vale a pena você conferir. O Teatro Paulo Pontes no Espaço Cultural ficou lotado para o Prêmio do Esporte Paraibano. A iniciativa do Governo do Estado celebrou as jovens promessas que ganharam destaque nas mais diversas modalidades em 2022. Entre os homenageados, esteve Gilmar Araújo, que coordena o Comitê Paralímpico da Paraíba. É uma festa do esporte, né? E sempre é bom a gente ser reconhecido pelo nosso trabalho. A gente, além da homenagem, né? Por ter sido campeão brasileiro de Bocha e também na Secretaria de Esporte, a gente é o coordenador técnico do Paradesportes. E a gente vê a plateia cheia de para-atletas sendo homenageados pelos resultados alcançados, fruto do trabalho de toda uma equipe, né? Isso é gratificante, a gente está aqui fazendo essa homenagem e recebendo essa homenagem. Felicidade também não faltou para o técnico da Seleção Paraibana de Judô. Satisfação enorme estar aqui junto com todo o esporte paraibano, né? Então é uma noite de festa, uma noite de alegria e sempre ser lembrado, sempre ser homenageado. Isso faz com que a gente recarregue as baterias para o próximo ano. Então eu fico aqui muito lisonjeado com essa homenagem. A solenidade também contou com a presença de autoridades. Quero, inclusive, parabenizar o governo do estado por iniciativas como essa que nós vamos provocar cada vez mais a oportunidade para as pessoas poder praticar e ter o seu talento devidamente trabalhado e até a nível de amador, mas também profissional. Na prefeitura temos o projeto Campeões do Amanhã, que tem revelado jovens, tanto na área da educação, do futebol, do judô, jiu-jitsu, enfim. Várias atividades esportivas que temos nesse projeto, que se soma ao do governo do estado, no sentido de a gente começar a trabalhar com as crianças mais novas, né? Que é a responsabilidade da prefeitura e fico muito feliz. Estão todos de parabéns. Cada dia mais estamos aumentando a quantidade e a qualidade dos nossos atletas. Satisfação de poder estar aqui ao lado do prefeito, do governador, de todos os nossos secretários estaduais e municipais nesse dia que é brilhante o esporte paraibano. Então eu fico muito feliz em estar aqui presente nessa premiação dos nossos grandes atletas e aqueles atletas que estão se desenvolvendo. Então é uma satisfação enorme estar aqui ao lado do governador e dizer que nós estamos prontos, nós estamos preparados para cada vez mais fomentar o esporte, não só em João Pessoa, mas por toda a Paraíba. Essa parceria que já deu certo entre governo e prefeitura. Antes nós não tínhamos uma parceria entre um governador e o prefeito. Hoje nós temos isso aqui. É uma coisa muito gratificante participar do dia a dia das ações do prefeito, participar do dia a dia das ações do governador. E hoje é um dia para celebrarmos. Eu fico muito feliz em estar aqui presente. Ao todo, mais de 200 desportistas foram premiados. O governo do estado tem procurado, ao longo desses últimos quatro anos, primeiro dar um suporte a todos os atletas, aqueles que levam o nome da Paraíba, divulgam o nome da Paraíba, através dos diversos programas que nós temos. De apoio, não só a participação dos jogos, mas como o Bolsa, que isso faz uma diferença significativa. Nós passamos alguns anos sem poder realizar grandes festas como essa. Fizemos em 2019, mas aí a pandemia nos impediu um pouco para que a gente pudesse voltar agora com a dimensão de um projeto como esse. Nós ampliamos muito o programa de Bolsa, saiu de 200 atletas para mais de 500 atletas sendo apoiados por nossa Bolsa de Incentivo. Isso faz uma diferença muito grande, porque eu sei do sacrifício de cada um aí para continuar mantendo, treinando. E isso é importante que a gente tenha. E o governo, logicamente, tem as suas ações não só na área de suporte aos atletas, mas em toda a sua estrutura física, que vai da construção de um parque Paraíba 3 no Bessa, Parque Paraíba 4 no Bessa, a reforma que nós fizemos dentro da própria Vila Olímpica, da Vila Olímpica que está começando em Guarabira. Ou seja, são investimentos no estado que vão fazer uma diferença muito grande no esporte e que continuará tendo a atenção do governo, pode ter certeza, nesses próximos quatro anos. E aí, esse foi um belo encontro que aconteceu lá no Espaço Cultural. Realmente, lindo evento. Parabéns a todos os desportistas envolvidos no nosso cenário paraibano. Que em 2023 tenhamos mais e mais títulos para o nosso estado. Agora eu chamo para você o projeto Mangabeira Sem Fome, do nosso amigo Júnior Mangabeira. Foi realizado no último final de semana, aqui na cidade de João Pessoa, lá no bairro de Mangabeira. E esse evento tem ajudado famílias lá no bairro e próximos. Vamos ver? A solidariedade tomou conta dos gramados. Foi realizada a quinta edição do evento Mangabeira Sem Fome. Entre os presentes, nomes do futebol com projeção mundial. Exemplo do atacante paraibano Douglas Santos. Fico feliz em voltar ao Wilson com essa estrutura que está florescendo. E, além disso, é poder participar desse evento grandioso que o Júnior vem fazendo aqui em Mangabeira. E poder ajudar o próximo. Então, acho que isso é mais importante do que tudo na vida, é poder ajudar o próximo. Quem também esteve por lá foi a Joyce, que atua no São Paulo. É sempre um prazer, uma honra poder participar desses eventos, principalmente porque ajuda os próximos. A resenha também é muito boa, então, muito feliz de estar aqui e agradecer pelo convite também. As arquibancadas do estádio Wilson ficaram cheias. Todo mundo queria acompanhar o jogo amistoso, que celebrou o sucesso do evento. A iniciativa teve como objetivo principal arrecadar alimentos para quem mais precisa. Graças a Deus, conseguimos chegar à quinta edição. Cada ano que se passa é uma conquista, é uma vitória. E eu estou muito feliz na noite de hoje, porque nós vamos poder ajudar as pessoas que mais precisam. Então, esse é o Tuto Maior. Então, a alegria é imensa. Muitos alimentos vão ser arrecadados. E a noite vai ser não só de um grande futebol de confraternização, tendo o Douglas Santos aqui, mas sim também de um golaço com o pessoal, cada um dando o seu quilo de alimento, podendo prestigiar aqui o evento. Tá aí, essa foi a festa lá no estádio Wilson, em Magabeira. Parabéns, Júlio Magabeira, e a todos aqueles envolvidos, jogadores, pessoas da mídia, enfim. A você que ajudou e que contribuiu, com certeza, fez famílias ficarem melhores neste final de ano. E no próximo bloco, teremos mensagens que fazem a diferença no esporte paraibano, de pessoas que querem fazer com que o esporte cresça. Fica ligadinho. TV Cidade, a emoção do esporte, começa aqui. Gosta! Ei! Ai, ai, mas como eu estava te falando, eu sou realmente uma pessoa assídua da TV aberta, eu adoro. Amiga, falando em TV aberta, você sabia que a prefeitura de João Pessoa tem um canal de TV aberta só dela? Ah, TV Cidade, né? Exatamente. Caramba, então acho que eu não sou tão assídua assim, porque eu não lembro os detalhes. Basicamente é uma TV, assim, educativa e mega acessível, principalmente para os estudantes da rede Ensino Municipal. Que massa! E como é que a gente faz para acessar? Essa é a melhor parte. Você tanto pode assistir pela sua TV no canal 6.3, em parceria com a JP Du, ou acessar tudo aí pelo seu celular, pelas redes sociais. Ah, então está tudo lá no YouTube. E no Instagram também, tem até Twitter. Caramba, me diz aí. Deixa eu entrar aqui. Arroba TV Cidade JP no Instagram. Caramba! Olha só, e tem cultura nerd, cultura, esportes, acessibilidade, educação. Que massa, viu? Tô amado isso aqui. Clica aí. E se você também quiser acessar o conteúdo da TV Cidade, não perde mais tempo. Liga na sua TV no canal 6.3, em parceria com a JP Du, ou acessar as redes sociais. No Instagram, arroba TV Cidade JP. No Twitter, arroba TV Cidade JPA. Ou no YouTube, TV Cidade João Pessoa. Ah, tu tá falando com quem? Ah, esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom. A gente se vê lá. Liga, arroba TV Cidade JP e compartilha esse programa nas suas redes sociais com amigos e familiares. Lembrando também que estamos em canal aberto no Sinal 6.3 da sua TV, além das principais redes sociais. E se você quiser rever esse e outros programas, dá uma chegada lá no YouTube. TV Cidade João Pessoa. Aproveita, nos segue e compartilha. Agora convido você a assistir comigo as mensagens de final de ano por pessoas que fazem e que contribuem para o esporte. Olha, eu quero primeiro parabenizar toda a equipe e desejar a todos os moradores de João Pessoa que o sentimento de solidariedade que é despertado no período natalino, pela renovação da fé, pela esperança em dias melhores, possa habitar todas as famílias com muita paz, com muita saúde e que Deus nos proteja. Quero desejar um feliz ano novo para todos da TV Cidade e para todos os presentes que contribuem a esse grande programa. E muito obrigado e um feliz ano novo a todos. Obrigado pelas mensagens e na oportunidade, desejo a você em nome de todos aqueles que fazem o Cidade Esporte e a TV Cidade, o nosso muito obrigado pela audiência do ano de 2022, tanto na TV quanto na internet. Na oportunidade, a gente deseja a você um feliz ano novo, de muitas bênçãos, saúde e sucesso em todas as suas metas, no campo pessoal e profissional. Que em 2023 a gente possa estar juntos, cada vez mais e mais. E lembrando, eu estarei ausente no mês de janeiro, entrando de férias. Justo, né? Mas colegas nossos estarão no comando do Cidade Esporte. Então a gente espera se encontrar a todos vocês. Um abraço e bola pra frente. Tchau, feliz ano novo! Tchau, feliz ano novo!